Fala galera, depois de um tempo sem o Desafio de Canelada, a gente tá aqui com o Desafio de Canelada com ele, o MC Geleia, o Anderson, já participou com o nosso anteriormente, muito tempo atrás, nos vídeos da RTF, e ele tá aqui pra brincar com a gente no Desafio de Canelada, bora lá? Eu acho que ele vai reganar a primeira, lembrando aquelas regras que não pode embalar o chute pra trás, o chute é pé com pé, daqui pra frente, eu só posso trazer o chute daqui pra frente, não posso embalar, nem trazer demais o chute, tudo que eu posso fazer é daqui pra frente, é a força do chute desferindo daqui em diante, lembrando que o objetivo é uma brincadeira e não é machucar o colega aqui, então, o Geleia começa com o homem, Meu primeiro chute Meu segundo chute A perninha tem que entrar assim, ó Não dá não, não Só fica em pé, só fica em pé, só fica em pé pra ver a perninha, se a perninha tá vibrando Só como se fosse, para assim, ó Não, para assim, só para dizer, não, para tirar o pé É isso aí galera, estamos aguardando novos convidados para participar dessa brincadeira, o desafio de canelada aqui no canal RTF, por hoje é só e até a próxima Eu fui devagar, eu não fui devagar? Foi cara Por que que eu ia mais devagar? Você tem que dar umas 5x3 Como é que é? Mais devagar pra quê? Não, tem que ter umas 5x3 Não, mas por que? Para dar mais emoção, mano, para fingir que eu estou competindo Mas você não estava comadinho Não, você me dá duas galera, pô Não, foi três, não foi? Foi três Foi três, foi da hora, Geleia Não, não dá, velho, tô brincando Quer trocar com a outra perna? Não, não, tá louco Deu ruim? Não, deu ruim Deu ruim Mas não roxou de longe Não Vou de longe Não, eu não enxergo de longe, né? Não, mas de perto Tá roxando Mas ele... Fala caramba Fala caramba Fala caramba Fala caramba Fala caramba